O Espírito Santo está agindo na nossa vontade Ele sabe muito bem como mudar a nossa vontade Às vezes a vontade de não fazer Às vezes a vontade de ficar indiferente Mas Deus sabe mudar a nossa vontade E deixar que nós fiquemos na vontade Dele O Senhor nos persuade O Senhor age como um Pai que já falei De forma amorosa Para que nós possamos desenvolver, crescer E é o Espírito Santo Que é o Espírito de inteligência Que é o Espírito de ciência Que é o Espírito de sabedoria Como Ele estão todos os tesouros da sabedoria É Ele que age na igreja É o Espírito que age Para que nós possamos sentir o desejo A vontade E não ficar só na vontade Mas Ele que age no desejo No querer Ele também age No efetuar No fazer No cumprir Como diz Que Ele age Dando-nos o desejo E o poder De realizar Aquilo que Ele agrada É o Espírito de sabedoria 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 É o Espírito de sabedoria